Falar ao vivo com a Lara Mota que está num evento esportivo e tem ao lado um jogador do Corinthians que entrou como titular aí o Marloni, não é isso Lara? Renata, boa noite pra você, boa noite a todos que estão ligados nos canais Fox Sports, eu tô super bem acompanhada. De um lado aqui tá o Marloni do Corinthians, um dos nomes mais falados, né, nas últimas semanas, todo mundo pedindo pra ele entrar, pra ele jogar. Estão participando do evento de lançamento de um jogo de videogame, de futebol, que é o mais jogado pelos jogadores aí nas concentrações, inclusive aqui, ó, fiquei sabendo que são os dois mais viciados das duas equipes. Soube que lá no Corinthians quem manda no videogame é você, é isso? O Marquinhos falou isso? Falou, o Marquinhos Gabriel tava contando pra gente aqui ainda. Ah, então ele tá reconhecendo, né? Mas a gente só brinca mesmo, é algo pra descontrair, né, a gente fica muito preso em concentrações, né, cara? Então, é algo mais pra gente tá ali, né, brincando, se divertindo, e você poder jogar com o seu bonequinho, muito legal também. E a gente também faz esses campeonatos também no Corinthians também. Quem ganha? Os últimos foram eu também. Os dois super humildes aqui ao meu lado, agora eu vou pedir uma coisa pra vocês. A gente tá no Focus Sports, a gente tem um narrador, Gustavo Villani, que ele sempre fala, é gol de videogame! Você já fez algum gol de videogame? Ou é mais fácil fazer no videogame do que na vida real? Ah, no videogame é mais fácil, muito mais fácil, né? Às vezes a bola passa por dentro do bonequinho ali, na vida real é mais delicado.